O que caracteriza essa exposição foi um esforço de mobilizar uma memória afetiva da instituição, que mesmo na escolha do material mais duro, que é a memória institucional, administrativa, mas toda a escolha, toda a seleção, ela teve esse desejo de trazer uma instituição que é uma referência, ensino, pesquisa, extensão, produção de arquitetura e urbanismo, mas a partir de um reconhecimento afetivo. A procura de reunir esses dois lados, um mais, digamos, informativo, institucional e um afetivo, ele orientou a seleção e a forma de exposição mesmo. Então, quando, por exemplo, nós optamos que nunca haveria uma imagem de edifício sem pessoas, quaisquer que fossem essas pessoas e quaisquer que fossem os edifícios. Isso foi um partido que a gente estabeleceu, que nos parecia facilitar a articulação desses dois elementos. Da mesma maneira, a seleção dos documentos administrativos que compõem uma das vitrines, ele todo foi feito procurando resgatar determinados momentos que têm uma carga simbólica muito importante na escola, como a definição do que é um arquiteto, a relação com a ditadura, a resistência democrática, as dificuldades administrativas do cotidiano, ou seja, coisas que são significativas, que são memórias compartilhadas, mas que também são marcadores, digamos, importantes de construção de uma identidade dessa escola. Então, aqueles documentos que são administrativos, digamos assim, eles permitem esse reconhecimento. Da mesma maneira, os livros, ou a lista com o nome das pessoas, onde, intencionalmente, nós optamos por mesclar professores e funcionários para que ficasse uma ordenação no tempo, mas não uma ordenação hierárquica. E, por fim, a gente tentou recriar na Maria Antônia a sensação, também muito importante para o entendimento do que é esta Faculdade de Arquitetura e Urbanismo como escola, que é a percepção do edifício. Então, a possibilidade de você reconhecer este edifício ou o conjunto de edifícios da FAO em diferentes momentos do tempo, estando num lugar que não era nenhum deles. também como uma forma de criar ou de reavivar ou de estimular esses vínculos, essas memórias mais articuladas a uma história acadêmica da Instituição de Ensino e Pesquisa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto